Eita o tamanho dessa abóbora, e a véia não tá vendo não, ó, eu vou recarregar, olha. Ô, beleza, ô véia do jeito feito de uma roça de abóbora. Ei, você tá roubando aí, né? Ô, dona Maria, não, dona Maria, eu tô arrancando os matinhos aqui que eu vi, a senhora com a mulher de idade, não tinha quem lhe ajudar se eu vim arrancar os matos aqui, ó, dos pés da abóbora aqui, dona Maria. Eita, essa verra que é? E agora, rapaz? Vixe, mãe. Vixe a lixada, não é de mão não. Ah, pois vai, 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 vai ali buscar um alguinha, dona Maria, que eu limpo. Não, você tá aqui feio. E essa não vai fazer? O que é aqui? De cima você limpa, homem. Limpa. Depois eu venho, viu? Limpa logo aí. Não, dona Maria, vai arrancar o tronco de abóbora, é melhor com as mãos. Não, você não der a broba, não. Você arrancar o tronco de abóbora, pega o cachete da cabeça. É do jeito feito. Boa coisa, é boa. Minha, ela ficou a ver. Ei, dona Maria, após eu vou arrancando aqui com a mão, viu? Que é melhor pra não estragar o pé, que eu não gosto de ver essas mulheres de idade, passou de 60 anos, eu tento ajudar. Arranca os matos. Mas dá um alguinho pra mim? Não, não trago não. Ah, dona Maria, vou limpar, viu, dona Maria? Olha, aquele pé de maracujão ali, vai lá. Tá vendo o jeito feito. Ei! Ó, o tamanho daquele tio ali, ó. Ei, ladrão, 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 ladrão. Ó o pau.